Vinhando em rosa Então ele vinha aqui Era quase que um ritual dele, né? Aí depois fomos descobrir o seguinte Que esse costume ele aprendeu com o pai dele Boaneges, lá na fazenda São Tomé Boaneges fazia isso Não? Não, não Não Allan Vem 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os olhos estão aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.